Meu amigo, minha amiga, você sabia que colesterol, às vezes, não parece os sintomas, né? Mas colesterol é muito perigoso. Primeira coisa, muda a sua alimentação, fritura, alimento industrializados, aqueles temperos industrializados, isso nem pensar. E gordura, quando você frita o óleo, o azeite, passa a ser uma gordura saturada e aumenta o colesterol e ainda cria gordura no fígado, isso mesmo. Evita de fritar o óleo, sempre que você puder fazer o arroz mesmo, fazer um arroz. Põe água para ferver, quando a água estiver fervendo, você põe todos os temperos, põe o arroz, tampa e deixa secar. Quando o arroz estiver pronto, você vai desligar, um fiozinho de óleo, de preferência um óleo de girassol ou azeite, um fiozinho bem pequeno, por último, tampa e desliga o fogo. Não deixa o óleo fritar. Você vai fazer um bife, como você pode fazer esse bife? Compre o bife, tira toda a gordura, corta ele pequeno, tempera com alho, cebola, sal, com seus temperinhos caseiros, tá? Usa muito o açafrão da terra, que é excelente para prevenir e combater inúmeras doenças, tá? Aí você pega e põe um bife em cima do outro. Ele vai soltar um monte de líquido. Você vai virando esse bife, quando ele já estiver no ponto que você gosta, você desliga, está pronto o seu bife, não foi nada de gordura, você deixa no ponto que você gosta. Se você quiser, no final, para finalizar que fica uma delícia, eu faço isso em casa. Pega dois tomates, um pimentão vermelho ou amarelo, uma cabeça de cebola enorme, corta tudo, joga em cima daquele bife, tampa e deixa por cinco minutos. Então, vai ficar muito mais nutritivo e não foi nada de óleo, não é necessário. E assim por diante, você pode preparar todos os seus alimentos com a mínima quantidade de óleo possível. Mas aqui está a solução, ó. Água de berigela não serve para nada, viu gente? O pessoal fala assim, ah, põe a berigela de molho à noite e no dia seguinte toma água. Isso não serve para nada. O que funciona é a fibra da berigela. Então, você vai sempre medir, assim, ó, quatro dedos da sua mão, para cada pessoa, ó. Um pedaço mais ou menos assim. Então, você vai cortar, colocar no litificador, um pedaço bom de berigela de quatro dedos. Pode cortar assim grosseiramente, não tem importância. Olha, ó, adoro berigela de qualquer forma, assada, no forno, né? É muito legal. Sabia que também ela tem muita proteína, né? O estrogonofe de berigela fica divino. Gente, qualquer dia eu vou ensinar para vocês. Olha, só para melhorar o sabor e ele também tira acidez, eu vou colocar algumas folhinhas de hortelã, ó. Umas quatro, cinco folhinhas de hortelã aqui, ó. Você sabia que a canela é excelente para ajudar a abaixar o colesterol? Então, eu vou colocar uma colherinha de café, ó, de canela, ó. Canela em pó. Vou colocar o suco de um limão. Cortar aqui, vou espremer. Suco de um limão. Mais o outro. Isso aqui fica muito nutritivo ainda, viu, gente? Aí a pessoa fala, nossa, vai ficar horrível. Não fica. Dessa forma aqui, não. Um copo de água. Copo americano, assim, de água. Você vai bater tudo isso aqui. Na sua casa, você pode bater melhor, tá? Que a gente não tem todo esse tempo. Então, as pessoas falam, ah, o vinho está muito comprido. Ó, ele vai ficar assim, ó. Se você, quanto mais você bater, mais a fibra vai desaparecer, ó. E aí vai dar um pouquinho mais de um copo, porque nós colocamos outras coisas aqui, então ele vai aumentar, né? Você vai tomar essa quantidade todo dia de manhã em jejum. Gostou da nossa dica? Eu queria te pedir um favor. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.